Mulher é envenenada por amiga, com bolinhos de carne e tem casa roubada na fronteira com o Paraguai. Médico responsável pelo atendimento constatou envenenamento e a mulher passou por uma lavagem gástrica. Caso foi registrado em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Uma mulher de 33 anos foi envenenada por uma amiga de 29 anos, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, a 346 quilômetros de Campo Grande, na tarde de quinta-feira, 16. Além disso, a vítima ainda teve a casa furtada pela suspeita. De acordo com o boletim de ocorrência, a autora do crime deu bolinhos de carne à vítima, que depois de comer, teve uma parada cardiorrespiratória e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, que a encaminhou ao Hospital Regional da Cidade. O médico responsável pelo atendimento constatou envenenamento e a mulher passou por uma lavagem gástrica. Ainda segundo o registro policial, após receber alta, a vítima voltou para casa e lá encontrou a mulher que teria oferecido os bolinhos. A suspeita, que estava com uma arma de fogo calibre 38, deixou a residência levando duas TVs, um aparelho de DVD e um botijão de gás. O caso foi registrado na delegacia da cidade, como tentativa de homicídio qualificado, com emprego de veneno, furto e dano.